Olá a todos, eu sou a Prof. Ari, estamos aqui para mais uma aula sobre história geral, história contemporânea. E nessa nossa aula 25, nós vamos tratar sobre os atuais desafios que vêm dessa repercussão da pandemia da Covid-19. Então, passamos por final de 2019, com o início dessa crise, sem entendermos muito bem o que estava ocorrendo. E aí, início de 2020, é decretado uma pandemia a nível mundial. E todos os países, os governos se organizando com lockdowns, quarentenas, medidas econômicas emergenciais, procurando entender a doença, fazendo pesquisas para desenvolver vacina, enfim, diversos fatores e diversos acontecimentos ao longo de 2020. E aí a gente tem, no final de 2020, os primeiros testes com as vacinas, e aí os governos se organizando para adquirir essas vacinas, e continua o lockdown, retoma o comércio, retoma a economia, né? Vêm diversas indagações. E aí, isso continua ao longo de 2021. Calendário de vacinação, processo de retomada da economia, dentre diversos outros aspectos. E aí chegamos em 2022. E aí a gente pode já começar a mensurar e fazer aí uma prévia, os primeiros balanços em relação a toda essa pandemia. E é sobre esses primeiros desafios e possibilidades de ação, pensando principalmente do início de 2022 para cá, são sobre esses pontos que a gente vai falar ao longo dessa aula. Então, vamos lá. Eu listei aqui os principais desafios já observados ao longo de 2021 e 2022. Então, quais são os primeiros desafios? A retomada do crescimento econômico no pós-pandemia. Quando eu digo pós-pandemia, não estou dizendo que, de fato, a pandemia acabou, a pandemia findou 100%, não. Vamos dizer, quando aparecer esse termo pós-pandemia no texto, vamos nos referir ao pós-auge, tendo em vista que boa parte da população já foi vacinada. Isso trouxe uma crise econômica de grandes dimensões para o mundo todo. Logicamente, é que países mais desenvolvidos, estruturados e com uma melhor economia tiveram um menor impacto nessa crise. E os países em desenvolvimento, como o Brasil, tiveram um impacto maior. Mas, para todos os países, com certeza, há uma imprevisibilidade em relação a como vai se dar essa retomada do crescimento. Eu creio que, a partir de 2023, a gente consiga mensurar melhor como os países vão conseguir se desenvolver nesse sentido. E, pensando a nível Brasil, ainda por cima, nós temos mais um fator, que são as eleições presidenciais, agora em 2022. Que também é mais um cenário que traz incertezas e imprevisibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar em projetar cenários futuros para garantir uma atuação mais positiva no âmbito, principalmente, dos negócios. E, quando eu coloco essa visão mais resiliente e positiva, é que os governos pensem em formas de incentivar que as empresas, que as indústrias invistam, produzam, contratem mão de obra, para voltar a aquecer a economia. Outro ponto também, em relação aos diferentes impactos em cada setor da economia, e também em cada classe social. Então, como os governos, eles têm que direcionar estratégias distintas para cada realidade. Porque alguns segmentos vão ter ou já tiveram uma rápida recuperação ou nem passaram por uma crise na pandemia. Ao contrário, por exemplo, empresas de vendas online, como a Amazon, por exemplo, ela teve recordes de vendas. Ela não viu uma crise em relação à pandemia. Na verdade, ela teve uma oportunidade de mercado. Então, essa é uma realidade. Mas e os pequenos empreendedores que tiveram que fechar as portas durante o lockdown? Alguns realmente chegaram à falência. E outros estão tentando retomar. Então, como os governos, como a economia pode auxiliar esses segmentos mais vulnerabilizados pela pandemia? A gente vê que os negócios presenciais foram muito mais impactados. E que os negócios digitais, como eu coloquei aqui em um dos pontos, eles ganharam espaço. Mas aí também vem o desafio. Como esses negócios continuarem crescendo de maneira sustentável nesse período de adaptação? Então, são aspectos importantes de serem levados em consideração. E outro ponto também importante é a questão que geralmente nas retomadas há uma limitação, ou até mesmo uma diminuição na oferta de crédito para as empresas. E isso acaba impactando, novamente como eu disse, os pequenos e microempreendedores. E, com certeza, as disputas comerciais, elas vêm ganhar uma outra dimensão no pós-pandemia. Porque o espaço digital vem como um nicho muito mais forte do que o espaço presencial. Então, ambos precisaram se ressignificar durante a crise. e precisam continuar se ressignificando nesse momento de pós-pandemia para se consolidar realmente no mercado. Em relação ao mercado de trabalho e relações sociais. Então, no slide anterior eu foquei mais no lado das empresas. Aqui, eu vou focar mais na força de trabalho. Por quê? Durante a pandemia, a gente observa alguns aspectos. Um desses aspectos, muitas demissões, né? Demissões em massa, ou renegociação dos salários para manter os cargos, renegociação de salário e de cargo horário, ou a adoção do trabalho remoto, né? Do home office, para manter os trabalhos que tinham como acontecer de maneira à distância, né? Sem precisar se deslocar fisicamente ao local de trabalho. Com certeza, o trabalho remoto, ele vem como uma grande tendência. é algo que, na verdade, já vem dos últimos anos, mas agora vem com uma tendência muito grande. E o grande desafio é da retomada dos empregos, da geração de empregos, realmente de vir a aquecer a economia. Tanto, né, na realocação dessa força de trabalho, quanto de melhorar o nível de consumo. Porque a economia, ela é uma engrenagem cíclica. Então, precisa de força de trabalho para produzir, e precisa de quem consuma. Uma questão de oferta e demanda. E, com certeza, na pandemia, isso foi bem comprometido, e agora os governos precisam pensar, né, repensar como voltar a aquecer a economia e fazer esse ciclo voltar a girar, né? E, para além, né, de todas essas questões, seja do lado das indústrias, do lado do mercado de trabalho, da economia, a gente precisa voltar a lembrar que essa crise, por mais que tenha sido uma crise sanitária, também pode ser tida como uma crise econômica, porque, com certeza, afetou de maneira direta. todos os setores da economia. E a humanidade, né, já entrou e saiu de grandes crises. Isso só falando da nossa história mais atual, né, da nossa história moderna. Então, aqui, como exemplos que eu já tinha até dado em aulas anteriores, em relação à... a quebra da bolsa em 29, que trouxe uma grande crise financeira em 1930, as guerras mundiais, né, as duas guerras mundiais, a última crise econômica em 2008, e que ainda, né, vinha em recuperação, e a gente acabou entrando nessa crise essa crise atual, como eu falei, é uma crise que iniciou no âmbito sanitário, zoonótico, mas, com certeza, se tornou uma crise econômica e também social. E a gente precisa retomar a nossa história para pensar nas ações futuras e também não repetir os mesmos erros, né? Então, esse é o... eu acho que é o principal ponto para a gente poder refletir sobre essa atual pandemia, tá? Então, aqui, com essa nossa aula 25, a gente cerra a discussão sobre esse assunto, né? Mas, te espero para a próxima aula para a gente poder falar mais sobre a nossa história atual. Até lá!